circulando aqui pela noite de hoje, inauguração do hangar, o hangar que foi inaugurado pela Maria Cereja o pessoal da Maria Cereja inaugurando novamente o hangar aqui na cidade de Guarulhos vamos ao nosso Relações Públicas aqui da cidade, o Cido Marques, ele tá no telefone, vai dar uma entrevista pra gente agora, Cido? o Cido Marques aqui sempre presente nas nossas lentes, no programa ao vivo da Talito News como está sendo? Acabou de chegar aqui no hangar, Cido? festa maravilhosa, essa festa de estreia dessa casa maravilhosa em Guarulhos, eu tenho certeza que muitas pessoas bonitas estão passando por aqui nessa noite, essa casa vai ser um sucesso de antemão eu quero parabenizar a emissora de vocês que é sucesso, eu tenho falado da emissora de vocês no meu programa e o Cido Marques aqui sempre com a gente presente nas lentes da nossa câmera do programa ao vivo inaugurou um programa agora, começou há pouco tempo não é o programa, mas sempre falando da gente porque é essa parceria que a cidade de Guarulhos tem que ter um com o outro programa Cido Marques e você, um programa que veio pra revolucionar as suas noites de segundas e sextas-feiras das 21 às 22 horas na minha estreia eu falei de vocês, dos meus colegas de imprensa agradeci ao Nelsinho Leite, diretor do grupo Talito News que me flagrou dançando o El Chan em São Paulo com a Sheila Carvalho eu estava em uma reunião, um cliente me ligou e falou você tá no Talito News dançando o El Chan você é a Sheila Carvalho e a Janaína do Big Brother foi um sucesso, quero agradecer a audiência e parabenizar a sua audiência que tá brilhante é isso aí, o Cido Marques sempre presente nas grandes festas aqui da nossa cidade muito obrigado, tá convidado pra ir lá na nossa emissora participar do nosso programa muito obrigado Cido eu que agradeço e agradeço o seu público um beijo, sucesso e nos vemos em breve obrigado e aqui na nossa noite de inauguração vou interromper a conversa deles ele que acabou de chegar aqui nosso vereador, o Wagner Freitas que acabou de chegar aqui nessa inauguração de hoje está aqui pro programa ao vivo da TV Talito News acabou de chegar na festa? acabei de chegar, festa bonita, um belo restaurante a cidade cresce a cada dia a gente fica muito feliz por isso é uma honra estar aqui é uma honra pra nós também poder estar te entrevistando aqui hoje no nosso programa sucesso aqui nessa inauguração de hoje sucesso da Sônia Lago que é a grande idealizadora disso aqui já foi em bastante festas da Sônia? já fui, muitas festas a Sônia sem dúvida nenhuma é uma pessoa que carrega o glamour na nossa cidade junto com essa casa maravilhosa dá esse belíssimo evento esse belo coquetel e a cidade que vem ofertando aos seus munícipes a cada dia a condição de uma cidade confortável, né? com gastronomia boa bons shoppings boas lojas de roupas bons colégios boas lojas de carro enfim a cidade hoje é um orgulho quem tem a ganhar com essa inauguração de hoje são nós população aqui da cidade de Guarulhos que tem mais um grande restaurante aqui inaugurando com a gente não tenha dúvida agora nós está mais do que provado que a gente não precisa ir pra São Paulo para comer bem passear bem e hoje o trânsito é um grande inimigo do lazer do trabalho de tudo e aqui perto da nossa casa fica bem mais confortável eu quero aproveitar para mandar um abraço para o meu amigo Nelsinho ele está nos assistindo aqui agora manda um abraço para ele até mais Nelsinho é isso muito obrigado viu? obrigado vamos circulando aqui vamos circulando aqui no hangar hoje essa noite que está linda toda a população aqui de Guarulhos reunida hoje a grande população para essa inauguração do hangar que ficou por muito tempo fechado mas junto com a Maria Cereja inaugurou hoje e como inaugurou um grande sucesso uma noite realizada pela Sônia Lago que vocês não poderiam deixar de curtir vamos filmar o pessoal da população aqui de Guarulhos reunida hoje para a inauguração do hangar o hangar que ficou por muito tempo fechado aqui na nossa cidade e hoje reinaugura um grande empreendimento do Said da Maria Cereja e o Mota está presente aqui hoje nessa festa nessa grande festa já é aqui a segunda vez que você está aqui no nosso programa sempre nas grandes festas aqui da nossa cidade está gostando do bar hoje do restaurante do hangar restaurante está gostando? olha esse restaurante vai ter o que falar porque está excelente muito bom sair de tudo que ele faz a gente fala o que ele começa é sucesso garantido parabéns para ele parabéns para Maria Cereja que é a direção dele aqui está muito lindo estou com o meu filho aqui o Fabinho que ele conhece opa tudo bem boa noite parabéns aí para o restaurante para Maria Cereja são de empresas com qualidade que investem em bons produtos que a gente precisa aqui em Guarulhos porque capacidade tem aqui com certeza e o Mota que é amigo aqui do Nelsinho Leite mandou um abraço para você manda um abraço para ele um abraço para você Nelsinho Leite você sabe que eu gosto muito de você admiro o que você faz também é muito sucesso sua televisão é excelente parabéns Nelsinho muitos anos de vida para você que você merece e a nossa noite de hoje só está começando e vai ter muita coisa aqui para a gente curtir bastante nessa noite obrigado Mota até a próxima hein brigadão parabéns obrigado vamos continuar circulando que a noite mais um evento da Sônia Lago reunindo toda a população aqui de Guarulhos a grande nata da população hoje toda reunida aqui para esse evento inauguração do hangar muita gente bonita muita gente elegante hoje curtindo aqui a nossa noite e nós o programa ao vivo da TV Talito News não poderíamos ficar de fora dessa inauguração de hoje vamos procurar agora o comunicador Pedro Notaro que está aqui curtindo essa noite de hoje olha ele aqui Pedro Notaro vamos dar uma entrevista aqui para o nosso programa da TV Talito News programa ao vivo está gostando da noite de hoje Pedro estamos programa ao vivo da TV Talito News eu não estou acostumado a falar ao vivo em rádio e TV mas hoje vamos lá está gostando da noite de hoje muito bonito parabéns ao arquiteto José Maria está uma decoração muito interessante ele conseguiu resgatar quem conheceu o hangar e está uma noite interessante o povo simpático legal está gostando e realmente ficou assim muito parecido com o hangar que já era mas muito mais requintado ficou muito bacana você pode observar que os elementos que ele trabalhou que ele utilizou são até simples não são sofisticados e a decoração temática muito interessante muito interessante mesmo ficou muito bacana então então vai ser frequentador acido aqui agora do restaurante do hangar mas um sucesso aqui que já era bom agora junto com a Maria Cereja ficou melhor ainda é verdade a tradição da família Maria Cereja já dá uma assinatura legal o evento ao local com certeza muito obrigado você está começando a noite aqui agora foi um prazer entrevistar você aqui obrigado vamos circulando olha aqui a parte de fora do hangar muita gente curtindo a noite de hoje olha que coisa linda que ficou esse restaurante o pessoal curtindo aqui o nosso hangar muita gente bonita hoje vieram para a inauguração do hangar e nosso programa ao vivo da TV Talito News não poderíamos estar de fora do programa hoje aqui dessa inauguração mas é isso a nossa cidade de Guarulhos só tem a ganhar com mais essa inauguração e toda a população está aqui hoje reunida para essa grande noite tenho certeza que aqui darão grandes momentos de prazer para todos vocês hangar junto com o grupo Maria Cereja hoje nesta noite linda de segunda-feira programa ao vivo da TV Talito News okay que foi hoje todos a gente vai ou não Obrigado. Olha o fio, olha o fio. De inauguração do Hangar, recebendo o Marcos aqui, que é um dos idealizadores dessa inauguração, Marcos. Oi, boa noite. E como tá sendo pra você inaugurar hoje o Hangar aqui novamente na nossa cidade? Ah, isso daí é uma coisa que o Said tá na frente da gente, é mais ele que fez essa parte, a gente tá mais por trás, ele que tá idealizando tudo, é mais parte do Said mesmo. Mas gostou da inauguração de hoje, gostou da estrutura que ficou aqui o Hangar? Ficou bem legal, ficou bom, vocês tão vendo, né? O pessoal acho que deve tá gostando bastante da inauguração. Todo mundo que até agora deu entrevista aqui pra gente gostou bastante, a cidade de Guarulhos merecia, estava esperando por essa inauguração de hoje. Já faz bastante tempo, o pessoal tá aqui esperando, era um filho pra cidade que ia nascer. Demorou um pouquinho, né? Todo mundo viu, ficou aquela apreensão, todo mundo pensando, o que que vai ser, o que que não vai ser, será que sai, não sai? Tá aí, hoje tá aí. Tá aí, saiu. Um sucesso aqui, mas um sucesso pra cidade de Guarulhos. Muito obrigado e o pessoal vai se ver bastante aqui no Hangar, hein? Brigadão. Obrigado vocês. Sejam bem-vindos à nova casa de Guarulhos. Obrigado. Vamos continuar circulando aqui na nossa noite de hoje, muita gente bonita. O que que representa pra vocês a inauguração do Hangar aqui hoje, pros jovens? Ah, lugar legal, né? Guarulhos tava precisando disso aí. Lugar bem bacana. E é isso aí. Tá gostando? Achou bacana? Tô, tô gostando, o lugar é bem legal. E é isso aí. Vai frequentar bastante aqui o Hangar agora? Vou. Direto, vou estar aqui todo final de semana. Tamo aí. É isso aí, obrigado então, hein? Vamos continuar circulando. Vocês viram que tem aqui de tudo, desde jovens até o pessoal mais velho.